Bom, pessoal, calma que tá tudo bem. Ou não. Eu tenho postado sobre, enfim, o coronavírus no meu Instagram e eu tenho conversado com as pessoas e tem muita gente me dizendo que eu tô exagerando e que não precisa eu assustar as pessoas dessa forma. Só que, colega, acho que se você tá pensando assim, eu acho que bem provavelmente você tá desinformado. Onde você mora? A sua cidade é numa ilha? Ninguém entra na sua cidade? Não tem pessoas viajando pra sua cidade? Sua cidade não tem estrada? Você sabe quantas pessoas chegam na sua cidade, do exterior ou de outras cidades, ou de São Paulo ou do Rio? E o problema real é que as pessoas levam, às vezes, duas semanas pra poder saber que está com o coronavírus. Então as pessoas estão circulando livremente, apertando a mão uma das outras, se cumprimentando e indo, usando o transporte público e tendo contato com um monte de gente, sendo que ela tá bem, não tá sentindo nada, mas existe um negócio chamado de período de incubação, que é, a gente precisa estar ciente disso. Aí o problema é que isso estoura duas semanas depois. Às vezes a gente acha que o Brasil tá ok, nós temos agora mais ou menos 100 casos confirmados, tá tranquilo, porque a Itália tá com quase 20 mil casos confirmados, então o Brasil tá light, tá de boa. Cara, mas não, não, não é assim que funciona. E a minha intenção aqui é única, exclusivamente, falar o que eu penso e talvez ajudar alguém. Enfim, esse canal não é monetizado, enfim, não tem essa parte de marketing, eu só tô aqui porque, enfim, eu quero mesmo. Então, se possível, até se você puder, se você puder, dê um like nesse vídeo, eu vou ficar feliz. É sério. Ué? Se eu quero colocar um pouco de medo nas pessoas, sim, eu quero colocar um pouco de medo nas pessoas, porque as pessoas não estão tratando como deveria. Inclusive, tem um camarada, tem um camarada chamada Atila, que, enfim, o cara participa do Nerdcast, é um cara, ele é um, deixa eu ver até a descrição dele que se tem aqui. Ele é biólogo, pesquisador, comunicador científico, é assim que ele se apresenta. E é um cara muito bom. E, na verdade, sobre essas questões, eu comecei a ler os tweets dele e, cara, eu falei, caramba, acho que fui eu que escrevi isso. Ele tá falando exatamente as coisas que eu estava falando com os meus familiares ou com os amigos e as coisas que eu estava falando pelo Instagram. Eu até fiz uma live no Instagram, eu sei, quase ninguém assistiu, porque, enfim, eu não tenho muitos seguidores. Ué? Mas eu só queria alertar as pessoas e, cara, tudo que eu falei, esse cara também tá falando e ele é mais importante do que eu. E, assim como eu, ele também só segue fontes oficiais e, enfim, a gente, é, não vou ficar espalhando fake news aqui pra você. Então, sim, eu quero causar um pouco de medo em você, sim, porque só quando a gente tá com medo, a gente, às vezes, presta atenção nas coisas e faz as coisas direito. Antes de você ter medo, você vai ficar de boa fazendo o que você faz, geralmente, vai viver a sua vida normalmente e vai acabar se infectando, infectando toda a sua família e, enfim, isso não vai ter fim, vai ser muito pior do que o que poderia ser. Então, sim, eu quero colocar um pouco de medo. Medo é necessário e isso é seleção natural, colega. Você só não pula de um prédio porque você tem medo. Você não pula de um avião sem paraquedas porque você tem medo. O medo faz parte da vida e é por isso que a gente tá vivo aqui até hoje. E, é claro, não é pânico. Medo é diferente de pânico. Eu não tô falando aqui pra você entrar em pânico, óbvio que não, mas eu tô falando pra você ter medo, exato. Então, na verdade, assim, não é nem 8, nem 80. É no meio. Só que a gente não tá no meio. A gente tá meio que despreocupado. Então, presta atenção. Cara, eu não sei se você... Eu acabei de postar hoje, enfim, hoje eu não sei. Eu não sei quando é hoje porque eu não sei quando eu vou postar esse vídeo. Mas eu acabei de postar um vídeo no meu Instagram, onde tinha lá tipo um rankzinho dos países lá, a quantidade de casos aumentando, assim, um gráficozinho. E, cara, eu postei isso hoje e, na verdade, isso é de alguns dias atrás. A contagem que tem lá nesse vídeo é de alguns dias atrás. Só que eu fui pegar hoje aqui no mapa que você está vendo agora aqui do coronavírus, que é um mapa desatualizado em alguns dias. Eu vi que a Itália aqui está aparecendo com mais de 17 mil casos. No vídeo que eu acabei de colocar, tinha 10 mil casos na Itália. Ou seja, em poucos dias dobrou a quantidade. Eu não sei se você sabe, a Itália tá um caos. E a parada, eles estão tendo que escolher quem vive, quem morre. E já são mais de mil e poucos mortos. A gente aqui no Brasil, a gente tá tendo a chance de ver as coisas acontecendo lá fora e tentar aprender. Então, alguns países estão conseguindo conter melhor do que outros. E a gente tá conseguindo enxergar isso e ver antes de ter um surto ultra grave aqui no Brasil. Só que o problema é que a gente não aprendeu. Existe um negócio chamado de economia, que é muito importante. A economia é importante, o dinheiro é importante. E, como eu falei na minha live lá no Instagram, o governo estava esperando muito tempo para poder falar galera, fica em casa, escolas, fechem as escolas, para tudo. E, por causa da economia, isso é óbvio. A gente precisa de livre circulação. Economia só é o que é hoje porque as pessoas circulam, consomem produtos, compram. É claro, então, pensando na economia e no dinheiro e também, às vezes, não dando importância como devia, o governo acabou demorando muito tempo para poder falar galera, isso é sério e precisa ser tratado agora. Demorou muito para fazer isso, por causa da economia. E a economia também é importante. Só que, cara, é o que é menos pior. A gente tem que ver o que é menos pior. Dinheiro e a economia é importante, porém, vidas são mais importantes. Então, cara, a gente demorou para poder sensibilizar o país. Como a gente trata aqui de uma curva exponencial, é provável que cause muitos danos. Mas, enfim, antes tarde também do que nunca. E também aqui a gente tem esse gráficozinho aqui que é importante, muito importante você entender esse gráfico. Quando a gente tem um surto, presta atenção ali, se esse surto se espalha muito rápido, por quê? Porque você não está dando importância, né? As pessoas, ah, não pode falar muito porque senão ele vai deixar as pessoas com medo. E não tem que ninguém entrar em pânico. É claro, não tem que ninguém entrar em pânico. Mas se a gente demora muito para agir, para ver que a parada é séria, olha só o que acontece com a curva de pessoas que vão necessitar de cuidados ou que vão ser infectadas. A curva é muito alta. Esse tracejado aqui é a quantidade de pessoas que os hospitais podem lidar. Então, chega um ponto que os hospitais não vão conseguir estar com todo mundo, não vão conseguir tratar de todo mundo. Então, muita gente vai precisar e, enfim, não vai ter leito. Vai acontecer igual está acontecendo lá na Itália. Pode acontecer igual está acontecendo agora em Nova York. Nova York agora também está ficando um caos. Então, a ideia é que a gente, o mais cedo possível, a gente comece a tomar todas as medidas que a gente tente ficar em casa. E olha todo aquele balabala lá de que você tem que lavar a mão, papapá, não coloca a mão no rosto e tal. Isso é óbvio. Enfim, todo mundo já está sabendo disso. Só que a gente está demorando a entender que a gente tem que fazer isso para ontem e dar importância de fato. Então, quando a gente consegue rápido alertar e as pessoas conseguem entender a gravidade do problema, isso aqui a gente consegue dar um delay aqui na quantidade de pessoas que vão precisar de algum atendimento, vão precisar de hospital. Então, o número de pessoas que vão precisar dos hospitais, a quantidade de leitos vai dar conta. Mas, quando a gente, porque como o vírus demora para poder ter sintomas e a galera vai, ah, isso não é nada não, isso é lá fora, aqui não está nada não. E fica com o vírus incubado passando para todo mundo de forma exponencial, aí pode acontecer essa curva aqui. Que é o que está acontecendo em vários locais do mundo. Então, a gente tem que ser para ontem. O nosso caso aqui ainda, graças a Deus, não é igual da Itália, não é igual de outros locais. Então, a gente tem que fazer o máximo possível. Cara, obedeça as regras. A gente tem que fazer o máximo possível para poder fazer com que menos pessoas morram. E ter informação faz parte disso. Cara, para você ter uma ideia, lá na Itália, assim, está proibido de sair de casa. Não é nenhuma recomendação, não. Tem polícia na rua e se você precisar sair da rua, você precisa de uma declaração e uma autorização para você poder sair da sua casa. Olha só a situação. Então, aqui a gente não está assim. Então, mas assim, depende de você, depende de mim. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Porque, assim, eu sempre, enfim, eu tenho que tentar sempre fazer alguma coisa, contribuir de alguma forma, sei lá. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu gravar esse vídeo, eu estou fazendo alguma coisa. E, na verdade, assim, existe um problema muito grave que a parada está tão fora de controle que o Atila até acabou de colocar no Twitter dele aqui. Que, cara, o governo, ele está deixando para poder só registrar os casos que são graves e não os casos leves. Você está entendendo o problema disso? Agora, a gente não vai ter mais os números reais de como que isso está se alastrando. De em quais cidades isso está chegando. E, se o governo está fazendo isso, é porque ele está esperando que, assim, que a situação escale de uma forma muito crítica. E, na verdade, enfim, até o, enfim, todo mundo ficou super preocupado aí porque o Bolsonaro poderia ter pegado e tal. Algumas pessoas até gostaram disso. Não falei seu nome. O resultado dele, ele anunciou que o resultado dele para coronavírus deu negativo. É claro que eu não estou aqui, óbvio, para causar pânico nem nada. Mas a gente tem que entender melhor, a gente tem que raciocinar as coisas. Será que ele realmente deu negativo? A verdade a gente nunca vai saber. Se o teste dele desse positivo, existem algumas questões de segurança nacional, de proteção da Bolsa, da economia e do pânico, que, com certeza, ele falaria que deu negativo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Independente dele estar ou não, enfim, isso não estou entrando nesse mérito. Mas quando você olha uma notícia, quando você vê uma notícia, cara, você tem que raciocinar. Você tem que pensar que tudo é só uma questão de possibilidades. A notícia aqui que está falando, ah, o teste deu negativo. Você tem que pensar, pode ter dado negativo ou não. Você tem que ser inteligente. Claro que isso aqui não vai afetar tanto a sua vida, caso eles estejam escondendo que o presidente está com coronavírus. Mas eu só quero que você saiba que as notícias, aquilo ali é o que você precisa saber e não a realidade. Então, às vezes, para uma questão de segurança nacional mesmo, existem vários protocolos também secretos lá, que nós meros civis imortais, a gente não sabe. Mas eu, pessoalmente, eu acho assim, independente do resultado que desse positivo ou negativo, ele iria falar, não ele em si, mas esse é um protocolo de governância lá do governo presidencial, em relação à resposta à crise. O protocolo seria ele dizer que não está. E, na verdade, a gente nunca vai saber disso, porque isso deve ser super, ultra, mega sigiloso, se ele iria realmente estar, e provavelmente isso nunca vai vir a público. Mas eu só quero que você saiba o seguinte, cara, é, raciocine todos os inputs que você receber de notícia e etc. Cara, não trata aquilo de primeira como verdade. Você tem que pensar e você tem que tratar possibilidades. Pode ser que aquilo seja é isso mesmo, pode ser que não. Quem publicou isso? Qual a intenção disso? O que que, enfim, tá? Seja inteligente e racional. Então, no final das contas, esse vídeo já está muito gigante. Eu queria, tipo assim, gravar só dois minutos, mas, enfim, isso já saí do controle aqui, estou falando pra caramba. Assim, coisas que você pode fazer. Existe um aplicativo, é... Deixa eu até botar pra gravar aqui. Eu estou gravando, eu estou tentando gravar esse vídeo e falar o máximo de rápido que eu posso. Putz, meu... Minha luz diminuiu ali, você viu isso, né? Falou. Bom, eu estou gravando aqui na minha tela aqui. Tem um aplicativozinho aqui chamado Suiz, Coronavírus Suiz, tá? Eu até instalei. É interessante, cara. Você vê aqui, qualquer parada. O que que você tem que fazer? Isso aí já está óbvio. As recomendações que você tem que seguir, de higiene e tal. Tenha muito cuidado com a sua alimentação. Isso eu não estou vendo em lugar nenhum, beleza? Você tem que se alimentar bem, para de comer besteira por algumas semanas. Você tem que manter o seu sistema imunológico muito bom. É claro que um sistema imunológico perfeito, ainda assim, você não está impedido de pegar vírus, tá? Não é assim que funciona. Mas, com certeza, os efeitos vão ser menores se você tiver com a sua saúde 100%, com o seu sistema imunológico 100%. Então, além de ficar lavando a mão, que isso é óbvio, cara, para de comer besteira e tenta se alimentar de uma forma extremamente excelente, como você nunca fez antes, porque isso vai te ajudar muito. Tenta não sair de casa. Sai de casa no extremo necessário. Evite de dar a mão às pessoas. Não cumprimenta as pessoas. Essa é uma situação... É uma exceção, tá? Se deu, isso vai passar. Mas, cara, evita de cumprimentar as pessoas. Eu sei que algumas pessoas podem achar, cara, você está muito doido, você está muito louco. A parada não está assim, não. Mas, vamos evitar, tá? Se você fizer tudo isso, qual mal vai fazer? Nenhum, né? Porém, se você não ouvir isso que eu estou te dizendo, não tratar a situação de uma forma séria como é, aí sim, coisas podem acontecer. Cara, se você infecta um monte de gente e alguém morrer por causa disso, como é que vai ficar a sua consciência depois? Então, é melhor pecar pelo excesso. É claro que você sair de casa, isso tem um efeito na economia. É óbvio que isso tem um efeito na economia. Porém, cara, a sua vida é mais importante, né? As vidas das pessoas é mais importantes do que o dinheiro. A economia, depois a gente vai se recuperar, ou daqui a meses, ou daqui a anos, eu não sei. Mas a sua vida, não. Então, se você morrer, enfim, não tem recuperação. Outra coisa não óbvia, que eu vou falar aqui com você. Esteja na defensiva em relação ao seu dinheiro, tá? Eu sei que também isso é péssimo para a economia. Você parar de comprar e você parar de gastar dinheiro e tal. Isso é péssimo para a economia. Eu sei que é. Porém, cara, a economia está um caos. E é provável que, infelizmente, algumas empresas possam vir a quebrar por causa disso. Os reais problemas em relação à economia mesmo, eles ainda vão chegar, infelizmente. Porque até os problemas na economia chegarem na ponta final das pessoas que não são investidoras e no trabalhador lá da ponta, isso demora um pouco. Então, por exemplo, a bolsa está caindo. No caso, eu, tipo assim, já estou no negativaço em milhares e milhares e milhares de reais. E eu perco milhares de reais por dia enquanto essa questão não se resolve. Mas depois eu vou recuperar tudo isso. Pode ficar tranquilo, não se preocupe com ele. Porém, isso demora para chegar lá no trabalhador. Então, pode ser que algumas empresas quebrem. E outras empresas quebrem por causa das outras empresas que quebrou. E pode causar uma situação em cascata. E isso é preocupante. Então, assim, para o seu bem, nesse momento agora, presta muita atenção no que você está gastando. Não gaste com nada desnecessário. Adie algumas compras que você iria fazer. Cara, trabalhe na defensiva. Isso é algo inteligente a se fazer nesse momento. Óbvio, isso é péssimo para a economia. Mas, cara, faz parte da vida. Então, a gente tem que, na ponta aqui, a gente também tem que garantir a sobrevivência nossa também. Em relação às empresas quebrarem, cara, eu não sei se você está por dentro das empresas aéreas. Cara, a situação está super crítica. Lá nos Estados Unidos, as empresas aéreas chegaram para o Trump e lá... Trump, enfim, como é que vai ser isso daí? Porque, às vezes, quando algumas empresas... Que a sociedade depende, tipo bancos. Lá, tipo lá em 2008. O governo, ele tenta não deixar os bancos quebrarem. Porque se os bancos quebrarem, enfim, vai ser um caos. A economia depende muito dos bancos. Então, o governo, ele faz o máximo possível para que os bancos não quebrem. E, às vezes, até injeta dinheiro público quando alguma coisa está prestes a acontecer e etc. Não estou dizendo que eu concordo com isso ou não. Mas, cara, lá nos Estados Unidos, as empresas aéreas estão chegando lá no presidente para poder ver o que vai acontecer. Empresas de cruzeiro também. Algumas empresas de cruzeiro também estão passando por um perrengue loucaço. Como, enfim, nunca se aconteceu. Eu não sei se o Trump vai ajudar as empresas aéreas ou não. Se ele vai ajudar as empresas de cruzeiro ou não. Nem sei se deveria ou não. Eu não sou economista. Eu não sei. Mas a situação, assim, está difícil. Então, cara, trabalhe na defensiva também com o seu dinheiro. E sigam todas as recomendações. Na verdade, tenta instalar esse aplicativo aqui do Suiz. Cadê o aplicativo? Não sei onde está o aplicativo. Está aqui. Coronavírus. Esse aplicativozinho aqui. Digita aí. Coronavírus Suiz. E lá, assim, vai ter. Ah, como é que isso contamina? Quais são os sintomas? Devo ir para o hospital? Quando? Ah, Wesley, você está falando que eu tenho que ficar em casa. Mas e se eu estiver infectado? Enfim. É interessante que você obtenha as informações de locais oficiais. E o aplicativo está aqui buscando a localização direta. Ele não está abrindo. Não sei. Não sei se ele está sobrecarregado. Provavelmente sim. Mas as informações estão aí. O Google também está emitindo um alerta de emergência aqui. Se você digitar Corona, vírus, Brasil. O Google está aqui emitindo um alerta de SOS. Está vendo? Só de você pesquisar aqui. Ele tem um alerta. E ele está colocando aqui alguns canais oficiais para poder evitar fake news e desinformação. E está aqui. Inclusive, tem aqui também um mapa de como é que está a infecção. E como é que está aqui um panorama geral aqui no mundo aqui. No momento, a gente está com mais de 142 mil casos confirmados. Mais de 5 mil mortes. 135 países. Aqui o Brasil está mostrando como 98 casos confirmados. Com certeza isso é muito, muito, muito maior. Infelizmente. Até porque não se consegue fazer tantos testes assim. Não tem infraestrutura para isso. A maior parte dos casos, enfim, às vezes nem são registrados. E agora o governo, pelo que eu estou vendo aqui, que o Atila falou, está decidindo só registrar casos graves. Então, isso, na verdade, é grave. Então, a gente não vai ter uma noção realmente dos números. Então, colega. Siga as orientações. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir passar por isso com o mínimo de mortes possível aqui no Brasil. E, cara, se você tiver atenção e seguir e prestar atenção nas coisas e fazer o que está sendo recomendado, vai ser menos pior aqui no Brasil. E a gente não vai ficar igual aos outros países aí. Enfim, minha intenção aqui foi ajudar. Ah, qualquer coisa, se eu falei alguma besteira ou se você discorda do que eu falei. Ou se você quiser me corrigir, sei lá, em alguma coisa. Ou falar aqui, sei lá, qualquer coisa. Comenta nesse vídeo aí e a gente tenta conversar. E, cara, esse vídeo ficou gigante. Eu vou tentar cortar, sei lá, não sei. Ou eu nem publico. Por gentileza, se você puder fazer o favor de curtir esse vídeo. Vídeo. Ficarei grato. É isso. Valeu.